Irmãos são Agogames, são Pipipichuuu! Vai ser agora a demo do jogo Muda Cariba Apocalipse! É de grátis! De graça! De graça! É de graça! Fala, galera! Vamos jogar a demo do UFC! Não é isso, Rodrigo? É isso aí! Vamos jogar essa versão do UFC chocado, né, Pipi? É, bom, lançaram ontem, eu acho que foi a demo. Que é a mesma coisa, que é a mesma coisa! Mas tem que falar que o jogo tá 1080p, tem que falar essa viadagem também, não precisa não, né? Ah, eu não falei que tava, tá? Nem eu sei, tava com isso me interessa. Tô um pouco me fudendo, jogo sendo bom, meu amigo. Eu tô de capacete pra proteger as porralas de John Jones, ó! E a gente vai botar aqui... Rodrigo, o que você quer falar? Você que é fã de UFC, você que acompanha? Quem são os dois que vêm na demo? Que são os caras aí que estão em cima? John Jones e Alexandre Gustafsson, que é o... acho que é polonês, não sei quem é esse moleque é. Esse moleque é, ele tá na modinha, ele fez uma puta luta dura pro John Jones, que foi famosasco. Todo mundo acha que ele vai ganhar um cinturão, mas eu acho que ele vai levar um fôlego de novo. O que acontece é assim, posso começar a falar desse jogo? Não, só vai começar tudo aí. Não, pode falar enquanto eu vou começando aqui, mas é que tá no fácil, viu gente? Eu não sei, não dá pra mudar, eu queria botar no mais difícil. Foi no fácil que é mais legal de entender. O que acontece é que eu joguei quase todos os jogos do UFC, porque, pra quem não me conhece, eu e o Ricardo somos mega fãs do UFC, a gente só assista também, né Ricardo? É! Isso mesmo! E aí tem toda uma sacanagem, a produção do jogo tá bem fiel a... Isso aí já não é foto, é imagem dos caras no jogo, é isso aí, velho. Isso é imagem dos caras no jogo. Deixa rolar, deixa rolar. Então quando eu tava falando, como eu sou muito fã, tem muitas coisas que eu vou falar que pode te incentivar a comprar e muitas coisas que eu vou falar que pode não te incentivar. A primeira é se você quer ver um gráfico absurdo, olha isso daí. Pra quem a gente conhece, o assustador tá idêntico. O gráfico do barulho tá nova geração mesmo. Não é aquele jogo feito pro Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 e Xbox One. É feito pra nova geração, concorda Pico? Totalmente, totalmente. É assustador, é assustador, sinceramente. Ah, você puleu lá legal, velho, da cara dos caras, porra. Ah, tem saída? Não, é mostrar os caras de perto, mas tudo bem. Não, vamos pra porrada, porque é o seguinte, a demo você joga um tutorial de duas horas, pra aprender todos os movimentos. E depois quando você começa a jogar, você só lembra de dois. Exatamente. Isso é um ponto negativo, vou falar, não é um Street Fighter, e mais pra onde você vai jogar Street Fighter, você vai jogar Mortal Kombat. Não. É tipo, é jogo de esporte, velho. Igual um jogo de futebol que todo mundo ama e odeia. Essa é a mesma coisa, é um jogo que você tem que se dedicar, aprender os movimentos, com o tempo, aquela coisa. Todo jogo você se acostuma. A gente falou um tutorial, é foda, é foda. Mas após você jogar 10 minutos ali, você já começa a pegar as mães. Não, o negócio... Eu acho que, por exemplo, eu acho que é tudo questão do costume e da prática. É... Por exemplo, as pessoas que já controlam, que já conhecem o UFC, que acompanham e tudo, a pessoa já tem uma ideia mais ou menos de luta, de movimentação de personagem. Eu acredito que isso facilita até depois, na hora de você aprender os comandos, você aprender o tipo de golpe. Mas é... É questão da prática, é questão de você ir jogando, ó. Eu aqui vou levantar... Tem um post aí do emocional.com.br, que tem todas... Um site que mostra todos os golpes. Então dá pra você aprender certinho, se você quiser, no... O UFC tá sensacional isso. Mas os golpes também estão no jogo. Não, mas lá. É uma página exclusiva. Olha lá. Vai ser mais fácil ainda. Eu falo que ele não sabe nada. Ele acha que essa é a dica do momento. Eu tô tentando falar pros caras aí no nosso site. Você tá no quê? Você não vá. Ah, você que é burro. O que você acha? Com a dica dele. Eu acho que ele tá coberto de razão. Ó, o cara camaleou, hein. Ó. Ó. Ó, meu irmão. Olha! Eu não joguei, mas eu não tenho certeza. Só dá pra jogar com o John Jones ou dá pra jogar com o Lehmann? Não, dá pra jogar... Ih, caí. Nossa senhora, hein. Ó, eu tô com a cara fodida, ó. É aquele negócio... Então, como eu tava falando, o jogo tem muito movimento. Mas é o que o meu tio falou. É questão de você se acostumar. Se você é um cara que curte, que nem eu. Você vai se dedicar, vai jogando. E cada vez vai se aprende mais o movimento. O legal que cada vez, como todo jogo de luta, você pega as manhas. E aí você conseguir finalizar o cara, quebrar o braço, quebrar a perna, vai ser no sol total. Com certeza. Agora... É, não é verdade? Ó. É difícil pra você pegar as manhas na hora. Caraca, eu acertei o cara e o cara tá... Nossa. Veio. Tomou uma queda espetacular. Ó. Aí, eu não lembro de entrar. Tem que fazer as transição, finalizar. É. Eu achei mais fácil de jogar do antigo UFC. O antigo UFC não era da EA. Não era da E. É de outra empresa. É a primeira vez que o UFC é da EA. Então, por isso que você vai ficar fechado infinito pra não mostrar serviço, entendeu? Com certeza. E a EA era contra o UFC. O que me chama mais atenção é que a EA era totalmente contra, porque achava que era totalmente violento. Um jogo que não ia vender. Um jogo que as pessoas iam rejeitar. Até que, meu irmão, o UFC foi um fenômeno, um negócio fantástico. E a EA teve que, né... O Daniel White brigou com a EA. Teve uma discussão por causa disso, que ela falava que MLA não era esporte. Uma treta. Depois começou a dar dinheiro, aí virou esporte na hora, rapaz. Viu na hora, todo mundo tá contente. É igualzinho os irmãos pro王. Pagou. Muda de ideia. É igualzinho nós. Vamos começar o segundo round. Cara, tem toda uma movimentação pra, por exemplo, você... Você atacar embaixo, atacar em cima, defender embaixo, em cima. E aquele negócio, cara, eu que o último UFC eu não curti tanto, não joguei muito. Mas esse, só na demo eu já tô achando legal pra cacete, cara. Cara, é muito impressionante. Tem uma pessoa distraída a ver esse ojo na canidão. Eu acho que tá vendo a luta, velho. Sinceramente. Tem um juiz, o Mario Yamazaki ali no fundo, que é um juiz brasileiro. Ele tá idêntico, velho. Idêntico com o carinha ali. Sem contar que a galera começa a desaspirar. Faz ferimento na cara, começa a sair sangue, começa a estourar todos os negros. Receber músculo do pescoço, músculo das costas, é sensacional, mano. O público se mexendo, o cara tá muito, muito forte. Vai levar o meu caldão. Ó. Caralho. Então assim, é um jogo pra quem é fã de UFC. Se você não é, nunca jogou, ó. Acho melhor você baixar a demo, dar aquela testada. Se você curtir, manda ver. Porque no jogo vai ter carreira, que é um negócio muito legal. Você constrói o seu personagem. Isso. Monta com a aparência que você quiser. E vai conquistando os títulos. Vai ganhando o campeonato bicheira. Vai evoluindo até virar campeão do UFC. Isso é muito legal esse jogo. Não, com certeza. É tipo aquele modo de simulação total, né, velho? Então, você começa do zero, vai treinando, vai fazendo as paradinhas. Você tem bastante... Nossa, scumbi. Vamos cacetada. Acho que agora já era, hein? Não, não. Agora eu consegui recuperar um pouco. Olha como funcionou. E tem essa posição de sexto também. Quando um fica em cima do outro, é uma opção nova. Porque perto do R1, eles transam. E aí ganha ponto. Quem conseguir colocar piroca no bloco... Pergunta pro Ricardo o que ele achou da sunga dos caras, do short. O dúvida da sunga dos caras, do short dele. O que você achou da sunga dos caras, dos shorts dele? Tá. É bonito que tá perto dele. Tá bem detalhado. Achei o mais bonito que é só mulher. Como que ele é gay? Prefere a música de cara do que a sunga mulher. Ah, deu uma secreção de verde, Paulo. Só dá resposta furada. Meu irmão, tô tomando uma penca, velho. Isso porque tá no fácil. Meu irmão. Tinha pegado, cara. Mas o de olho, os caras tão idênticos. Mas é idêntico, cara. Impressionante, velho. Pô, o cara também, porra, defende muito, velho. Outra coisa que eu que assisto, perfeito, é que... Cada lutador tem realmente sua posição de muda. Nossa, agora já era. Senhor, te beijo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Isso é o que eu vou fazer contigo quando for aí na tua casa. Tá, tá bom. No UFC, porra. Tá bom. Vamos ver pra ele. Nossa. Ai. Tomou no queixo ainda de cair. É, eu não caí na... Eu não caí na primeiro, ó. Não, e a musculatura do cara... Vai tomar tudo. Cara, eu acho que o principal é que realmente você consegue ver o que um videogame de nova geração é capaz, velho. Porque o negócio é simplesmente absurdo. Os caras chegarem no limite deles. O que a gente consegue fazer mais próximo do real? É isso. O que ficou assim, ó. Cruce buffer lá no fundo. Igualzinho, igualzinho. É impressionante. Então, galera, é isso aí. A demo tá disponível. E em breve vão ter altos combates entre eu e o Rodrigo. Vou baixar a porrada nele. Sim, sim. Baixar a porrada no Rodrigo. E é isso aí. Tá demo disponível pra PS... PS... PS Vox. Oxe! Que é novo esse aí? É. É um novo. Esse é Pipitiu. Porra, velho. Pra Xbox One e Playstation 4. Quem gostou, gostou. E quem não gostou... Foda-se. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Ué, foda-se. Não fui eu que fiz o jogo? Então nem aí você não gostou. Não, eu tô me punendo. Se você gostar, eu não vou ganhar nada com isso. Eu gostei. Tô colocando o meu hoje em pré-venda. Epitiu um verso e estaremos jogando. É isso aí. Valeu, galera. Até o próximo review ou preview ou opiniões, o que for aí. Valeu. É isso aí. Falou. Fala, galera. Vamos jogar... Não. Pera aí. Não, não vai jogar? Não vai jogar. Não, vamos de novo. Pera aí. Fala, galera. Só tem que falar uma coisa. Fala, galera. Vamos jogar UFC. Ele não conseguiu falar essa frase. Difícil. Era o roteiro. Tava escrito. Fala, galera. Vamos jogar UFC. E... E aí A CIDADE NO BRASIL